O que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar esse muro a gente só consegue de vez em quando. Mas no dia seguinte as pessoas voltam pra Globo. Olha a notícia chegando. Gugu, namorado? Como assim? Mais um segredo revelado. Olha só, Luciano Hulk com Dória ou Hulk com Muro? Pode. E ainda Anitta falando sobre ser presidente. Tem mais, tem Xuxa e nova treta. Dessa vez vai dar o que falar. Tem mais, Silvio Santos. Volta ou não volta ao SBT? O canal se pronuncia. Afinal, tem ou não tem treta com Carolina Ferraz na Record? Alexandre Frota? Sem dinheiro? Como assim? Novos dias na TV Globo. Sem ou com Fernanda Lima? Eu já te conto. E ainda Mariana Rios desabafa e muita gente chora. Espero na verde de entrar. Foi barrado porque não tem máscara. Então curte, curte agora mesmo o vídeo. Se inscreve no canal. Não esquece, é super importante. Tá só começando o seu, o nosso gostosíssimo bloco social. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom, então curte agora o vídeo. Curte, por favor. Curte, que é super importante. Se inscreve no canal e fica até o final, porque hoje tem muita treta. Vamos começar com o deputado federal de São Paulo, Alexandre Frota, do PSDB, que terá que apresentar bens para serem penhorados em uma ação judicial movida pelo cantor e compositor Gilberto Gil. O parlamentar foi condenado por ofensas contra o artista em uma rede social. O valor da ação, com valores corrigidos, superam os R$ 90 mil. Uma decisão da 50ª Vara Civil do Rio chegou a determinar o bloqueio online de valores nas contas do Alexandre Frota. Mas, acreditem ou não, apesar do Frota ser deputado federal, só encontraram R$ 122. Isso mesmo, R$ 122. Não foi R$ 122 mil. Com isso, a juíza Renata Góes Casanova determinou que o deputado apresente, dentro de 10 dias, bens que possam ser penhorados a fim de pagar a condenação. Bom, vale lembrar que não só Alexandre Frota, como outros famosos, também estão sendo condenados. Agora, isso porque há um ano, dois anos atrás, na época das eleições, muitos cantores como Gil, Caetano e Chico Buarque, foram detonados nas redes sociais e agora estão acionando a justiça. Hum, vem treta por aí envolvendo o Xuxa Meneghel. Como assim, como assim, como assim? É que Xuxa está determinada a entrar no mercado da literatura de vez. Ela vai lançar uma biografia ainda em 2020 e em 2001 deve vir um livro dedicado ao público infantil com temática LGBTQ. Como assim? É que Xuxa tem conhecimento de vários casais homoafetivos, homem com homem, pra você que não sabe, mulher com mulher, que tem filhos. Isso mesmo, filhos criados por pais homossexuais. E Xuxa pretende lançar esse livro. Já tem famoso como Felipe Neto, acreditando que vem treta por aí. Quando a turma religiosa brasileira tiver o maior conhecimento desse livro, que vem por aí da Xuxa Meneghel, pode ter certeza que vão desenterrar vários vídeos antigos da Rainha do Baixinho. Bom, vamos lá. Você acha que Xuxa lançando um livro com temática LGBT para crianças, isso mesmo, Crianças que têm pais homoafetivos. Vai dar treta com religiosos, sim ou não? Eu acho que vem muita coisa por aí. Que esse livro vai ser polêmico, com certeza será. Vai ter muito religioso, com certeza que não vai gostar. E você? Deixa já seu comentário que a treta tá entrando no forno. Hum, vamos sair de duas tretas pra começar outra com sua ajuda aqui do Bloco Social. Olha, a gente falou essa semana que o Silvio Santos pode se aposentar do SBT sem ter direito à despedida. Como assim? É que por conta do novo coronavírus, o SBT não tem previsão para retornar, retomar as gravações do programa Silvio Santos. Segundo o site R7, o SBT se manifestou e disse que realmente não existe previsão para que Silvio Santos volte a gravar. Não só o Silvio Santos, como o Raul Gil, ou os maiores de 70, 60, 80 da TV brasileira e mundial. Mas vamos criar uma treta com a sua ajuda. Por que o SBT não substitui, por enquanto, a apresentação do programa Silvio Santos? Será que uma filha do Silvio Santos não daria espaço para o Tiago Abravanel, o neto do Silvio Santos, apresentar o programa Silvio Santos, pelo menos por enquanto? Será que só família pobre tem treta ou família rica e milionária também tem treta? Muita gente comentou o fato do Tiago ser neto do Silvio Santos, cantor, ator, talentoso, apresentador e está indo procurar emprego na band. Ou será que a família Abravanel é igual a minha, é igual a sua, é igual a nossa e apesar de muito dinheiro tem muita treta aí envolvida que a gente não sabe? Me conta aí! Olha só, uma coisa linda aconteceu, infelizmente, nas redes sociais nos últimos dias. A gente postou um vídeo no Facebook aqui do Bloco Social com a Mariana Rios. É um vídeo longo, por isso a gente não quis postar aqui no YouTube, mas está lá no nosso Facebook. Ela desabafa, ela perdeu, ela estava grávida, perdeu o seu bebê. E aí contou, falou para as mães, dividiu essa dor com muitas mães, com muitas mulheres. Esse vídeo bombou nas redes sociais. Mariana Rios foi convidada pelo programa Encontro com Fátima Bernatis para falar um pouco mais. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque eu senti que muitas mulheres lá no Facebook do Bloco Social comentaram também, deixaram seu recado. Não é fácil para nenhuma mulher perder um filho. É tão difícil quanto perder um filho que chegou à vida, que chegou a nascer. A Mariana Rios comentou nas redes sociais, dividiu com todo mundo. Era a primeira gravidez dela, mas infelizmente ela sofreu um aborto espontâneo. Muitas mulheres silenciam, ninguém toca nesse assunto, ninguém fala sobre esse assunto. Então ela aproveitou, ela por ser uma pessoa famosa, ela por ser uma influência digital, ela dividiu com as mulheres brasileiras essa dor. E muita gente comentou, não só no perfil dela no Instagram, como também aqui no Bloco Social, no Facebook. Procura lá, é um vídeo lindo, longo, por isso não posto aqui. Mas que vale a pena toda mãe, toda mulher assistir esse vídeo. Que esse não é treta, esse é um desabafo lindo. Lindo e emocionante. Gira a notícia. Hum, mas a Globo mudou, mudou mesmo. Olha, as coisas estão bem diferentes. Para continuar gravando, para retornar às gravações das novelas, a Globo meio que fez uma coisa assim, meio astronauta, meio NASA. Pois é, essas são as roupas de todos os cinegrafistas da Globo agora. A Globo mudou para entrar lá no Projac, tem que passar por uma tremenda desinfecção, limpar tudo, deixar roupas, vestir uma nova roupa e ficar bem protegido. A Globo promete que as novelas podem ser retornadas ainda, as gravações ainda em 2020. Mas, já vou te alertar, as novelas que estão no ar agora vão ser substituídas por outras antigas. E tem até uma treta, uma treta envolvendo a nova novela das oito, que vai substituir. Então, você se inscreve já no canal, curte aí o bloco social, porque amanhã eu vou te contar tudinho. Mas, voltando ao assunto e chegando a você, você acha que a Globo está certa em tomar essas medidas de segurança para proteger seus funcionários, seus colaboradores? Será que os outros canais deveriam fazer o mesmo ou a Globo está exagerando? Tem gente que diz nas redes sociais que sim, que a Globo está exagerando, que essa coisa de coronavírus não existe, que é uma coisa meio dos famosos. Já tem gente que diz que o caminho que a Globo está tomando deveria ser seguido por outras emissoras. Mas, e você? O que é que acha? Deixe seu recado que eu quero saber. Hum, chegou aquela hora que você precisa me dizer. É namoro ou é amizade? Bom, quem segue o Tiago Salvático, suposto ex-namorado do Gugu Liberato nas redes sociais, vê de vez em quando alguma postagem relacionada ao apresentador Gugu Liberato que faleceu ano passado. Bom, e dessa vez eu quero saber de você. Afinal de contas, uma foto dessas é namoro? É amizade? É coincidência? Eles estavam ali. Se encontraram porque tinham que se encontrar? Ou tinha um amor mesmo de verdade? Em quem acreditar nessa história? Namoro? Amizade? Conhecidência? Deixa seu recado. Mas gira a notícia, olha só. Ela, uma linda da TV, pode ficar desempregada nos próximos dias. Como assim? É que Fernanda Lima não vai ao ar na Globo desde o fim de amor e sexo em 2018. Nem ela, nem a Globo tem um projeto. Bom, a Globo, apesar de nem sonhar em perder a Fernanda Lima anos atrás, ela só faltou apresentar o Jornal Nacional, agora parece que a Loura não tem mais vaga na TV Globo, pelo menos por enquanto. O contrato dela está chegando ao fim de setembro de 2020 e parece que a Globo não pretende renovar esse contrato. Já o marido dela está lá no el de casa, o Rodrigo Hilbert. E você, tosse ou não? Olha só, a Record se pronunciou sobre as regalias, ou as supostas regalias de Carolina Ferraz no canal do Bispo. Isso mesmo. Carolina Ferraz estreou semanas atrás no Domingo Espetacular e muita gente da imprensa, muitos sites de fofoca, comentou que a Record teria contratado maquiador exclusivo, cabeleireiro exclusivo, tinha camarim exclusivo para Carolina Ferraz. E aí muita gente disse, como assim? Como assim? Global chegando na Record e exigindo tudo? Pode ou não pode? A própria Record se pronunciou sobre esse assunto e disse que não, que a Record segue os protocolos contra a pandemia do coronavírus e que por isso, supostamente, a Carolina Ferraz tinha ou tem um camarim exclusivo. Também falou que a Record não tem maquiador ou cabeleireiro fixo e que esses cabeleireiros ou esses profissionais foram contratados eventualmente. O que deixou claro para muita gente é que existe ali alguma coisa diferente em torno da Carolina Ferraz. Muita gente gostou, muita gente detonou o estúdio lá, estava muito escuro. E aí? Eu quero saber de você. Combinou com a Record a Carolina Ferraz? Sim ou não? Por que a Record não investiu numa prata da casa? Deixa seu recado. Hum, vamos chegando à política. Bom, a gente já falou aqui diversas vezes sobre Luciano Huck ser candidato a presidente do Brasil. A Globo parece, segundo o site TV Foco, que está tudo certo, tudo programado. Em 2021, o marido da Angélica deve deixar a Globo para se candidatar, se não a presidente, a vice. Isso mesmo, vice-presidente ou presidente do Brasil. Certo mesmo é que ele deve se candidatar pelo PSDB. E aí existe internamente uma disputa, que seria Moro ou João Doria, o governador de São Paulo. Mas eu quero saber de você, em quem você torceria para ser o candidato a presidente? João Doria, Luciano Huck ou Sérgio Moro? E quem deveria ser o vice-presidente? João Doria, Luciano Huck ou Sérgio Moro? Outra pergunta, será que essa chapa tem chance ou não tem chance? Bom, tudo indica que a partir de metade de 2021, Luciano Huck deve deixar a Globo. A Globo já está ciente disso, para ser presidente ou vice? Deixa seu recado, quero saber. Olha só, já quem quer se intrometer também em política é a nossa funkeira Moro, a rainha do funk, porque não? Uma princesa do funk. Ela que está conquistando a Europa, os Estados Unidos. Anitta deu uma entrevista ao site i e aí falou sobre o governo Jair Bolsonaro. Ela diz que Bolsonaro não tem nada de positivo para o Brasil, que em meio a essa pandemia do coronavírus, o presidente serve apenas para dividir o país quando ele poderia unir. Ele diz que Bolsonaro cria histórias, ficções sobre o novo coronavírus, sobre a cloroquina e aí acaba atrapalhando o Brasil. Mas que ela pensa sim em estudar, isso mesmo, estudar um pouco mais de política e usar sua fama, sua influência com os jovens para possivelmente ser candidata na política ou ser até presidente do Brasil. Será que ganha? Sim ou não? Essa eu quero viver para ver. Você acredita na Anitta presidente do Brasil? Sim ou não? Mas curte o canal, segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Tchau, tchau, tchau.